Música Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova Pessoal, passando aqui para convidar vocês É a participar do nosso grupo Um grupo de empreendedores Um grupo de empreendedores de ouro Para ser mais específico Hoje esse grupo já conta com mais de 100 criadores Que estão nesse grupo Recebendo o suporte da Granja Inova Recebendo nossas orientações Para iniciar de forma correta E ter bons lucros Com a criação de galinhas Se você que deseja iniciar Nesse ramo Que busca orientações Que busca informações Sobre como lucrar com a criação de galinhas Hoje nosso grupo De suporte pode te dar Essa orientação E vai ser muito fundamental Para você iniciar de forma correta Porque a criação de galinhas Não é só você alojar os pintinhos ali E ver crescer não Tem muito manejo Por trás da criação de galinhas Vocês acham que foi do dia para a noite Que chegamos nesse resultado? Não foi não Aqui teve muitos e muitos anos De aprendizados De erros também De acertos Para a gente chegar nesse resultado De ter galinhas saudáveis Livres de doença E produção altíssima Esse vídeo Ele vai estar disponível Por pouco tempo Aqui na plataforma do Youtube Então se você aí Que perdeu da última vez Que a gente chamou O pessoal para participar do grupo Você tem essa chance agora De estar participando Então entre em contato com o link Que vai estar Na descrição Ou então entre em contato com a gente Pelo número que está aparecendo aqui na tela Esse número Ele é de um suporte nosso Porque hoje em dia Não estamos dando conta De estar respondendo todo mundo Então esse número agora Ele é um número de suporte Que nos ajudam aqui a responder vocês Mas no grupo De empreendedores de ouro Eu mesmo vou estar lá Tirando as dúvidas Respondendo as perguntas Mais próximo de vocês lá Por apenas R$19,90 Vocês vão receber Informações valiosíssimas Que fazem toda a diferença Na avicultura de postura Ainda mais Se você pretende viver disso Trabalhar com isso daqui Como a gente trabalha hoje em dia Então são informações Que vão fazer toda a diferença Para você evitar os erros De principiantes Erros que as vezes podem Prejudicar você Pode te trazer muito prejuízo Tá bom? Então venha participar Você pode estar cancelando A qualquer momento Não precisa Você ficar No grupo Se você não gostar Mas eu tenho certeza Que esse grupo De suporte Vai te trazer Uma nova visão Do que é a criação De galinhas Tá bom? E uma das novidades Que vamos estar trazendo Nesse grupo É que vamos estar fazendo Algumas Transmissão ao vivo Para tirar as dúvidas De vocês em tempo real Porque muitas pessoas Gostam de estar Nos perguntando Ali no ao vivo Para a gente poder Estar tirando as dúvidas E discutindo Sobre determinado assunto Então a gente vai fazer Algumas transmissão Transmissões ao vivo Para quem for É inscrito Nesse curso Tá? Nesse grupo Que a gente vai dar um suporte Então se você quiser fazer parte Por apenas R$19,90 Você vai poder ter acesso A essas informações Que a gente vai dar Para vocês Porque são informações Que para quem vai iniciar É fundamental Porque o início De uma criação Ele vai te resultar Se você vai seguir Em frente ou não Porque quando a gente inicia A gente tem pouco Recurso financeiro Então se você iniciar De forma errada Isso vai te trazer Prejuízo E você já vai desanimar Logo de cara Logo na primeira tentativa Então para evitar esses erros Que até eu mesmo Já cometi no início Eu só não desisti Porque era muito Que eu queria mesmo E eu sempre pensava comigo Porque se outras pessoas Conseguem E eu não vou conseguir Né? Devido a isso A gente não desistiu E hoje em dia A gente ensina outras pessoas A também lucrar Na criação de galinhas Então se você quiser participar Não perca essa oportunidade Esse vídeo vai ficar Por pouco tempo Aqui na plataforma do YouTube E depois vamos estar removendo Então estamos com vagas Abertas novamente Para você estar participando Desse grupo Tá bom? E esses dias pessoal Fiquei muito feliz Porque eu recebi Um feedback De uma pessoa Que participa Do nosso grupo Falando que depois Que iniciou O suporte Com a gente Com a grande nova Teve uma melhora Muito grande Na qualidade dos ovos Também na venda A pessoa já está vendendo Nas feiras E além disso A pessoa não sabia nada Sobre criação de galinhas Depois que iniciou Esse suporte Com a gente Aprendeu muita coisa Sobre os manejos Corretos Que se deve fazer Então esse suporte É extremamente fundamental Para quem é marinheiro De primeira viagem Tá bom? E também para quem quer Aperfeiçoar As suas técnicas de manejo Tá? Então venha participar Muito baratinho Muito acessível Para todos E eu espero vocês lá Tá bom? Valeu gente Abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo